Você, aquela velha pergunta, você mamaria o próprio pau, se você tivesse um pau, Amy, você mamaria o seu próprio pau, se você conseguisse? Eu acho que sim. Bom, a gente tem uma mão, e a mão alcança e a gente usa numa boa. Então, porque não usaria boca, né? O que a boca a gente não usaria ainda, né? Sei lá, vou deixar isso no ar aí pra vocês pensarem, sabe? Filosofarem sobre. Ou pra vocês terem pesadelos. Com certeza, se eu conseguisse. Pô, pior, eu já tentei, eu não consigo, já tentei, não consigo, eu sou um gordinho, não flexível, e meu pau não é tão grande assim.